Graças a Deus, desde esse dia pra cá nunca mais eu canto esse negócio Bota a cabra pra derrar Bé, 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 na sugueira de sanguão Bé, bé, bé Isso é uma coisa que todo mundo abusa, esse negócio Bota a cabra pra derrar Bé, 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 na sugueira de sanguão Bé, bé, bé Eu não canto mais esse negócio Bota a cabra pra derrar Bé, 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 na sugueira de sanguão Bé, bé, bé Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama